Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando para vocês mais uma vez diretamente Foz do Iguaçu. Hoje nós estamos na Casa do Migrante. Eu estou então com a irmã Terezinha Maria Mesalira e ela é a coordenadora da Casa do Migrante aqui em Foz do Iguaçu. A Casa do Migrante presta serviço de acolhida humanizada ao migrante, encaminhamento para regularização migratória e integração na comunidade. Então, tudo bem com você, irmã Terezinha? Tudo bem, bom dia, aqui estamos. Aqui é seu cantinho. Aqui é o nosso cantinho das segunda a sexta-feira, das oito da manhã ao meio-dia e da uma da tarde às cinco da tarde. Há quantos anos? 15 anos completamos o dia 20 de junho deste ano. Gente, é tempo, hein? É tempo. Como que funciona a Casa do Migrante? A Casa do Migrante, quando ela foi constituída, ela tinha um objetivo. Depois, com o tempo, foi mudando o objetivo. O primeiro objetivo, porque ela é uma parceria do Ministério do Trabalho com a Secretaria de Assistência Social do município. Então, o interesse do Ministério do Trabalho era regularizar a situação migratória para o trabalho. E aí nós, como missionárias calabrinianas que trabalhamos como migrante, a gente trabalha o migrante como um todo, como pessoa. E a gente fala assim, falamos assim para o Ministério do Trabalho e também para a Secretaria de Assistência Social. Se é só para regularizar a situação migratória, para a pessoa trabalhar, qualquer pessoa pode fazer. O migrante é todo. O migrante é a saúde, é a educação, é moradia, é direitos, é trabalho. Então, ele tem que ser tratado e acolhido dentro de todas essas dimensões. E aí a gente mudou um pouquinho o foco. Não é que mudou, ampliou o foco de atendimento. Como assim mudou um pouco? Porque no início era só para regularizar a situação migratória. Era uma situação só? Era só para o trabalho. Só para o trabalho. Não tinha em vista que o migrante também podia ter assistência médica, a saúde. Sim, isso não estava previsto no acordo que tinha sido assinado entre o município e o Ministério do Trabalho. Daí vocês fizeram toda essa mudança para facilitar um pouco a vida do migrante. Sim, porque para integrá-lo, ele vai ter que participar de tudo que nós, como brasileiros, também participamos e temos direitos e deveres. Não tem diferença. Ele é uma pessoa humana. Há quanto tempo a Casa do Migrante já funciona aqui? Você tem 15 anos de história já com a Casa do Migrante. Mas ela já existe há quanto tempo? Então, do dia 20 de junho de 2008, ela foi inaugurada. E nesse dia eu entrei na Casa do Migrante. Você começou com ela? Eu comecei. Eu comecei aqui na Casa do Migrante. Era o antigo módulo da Polícia Militar. E a gente começou aqui e aqui estamos dando continuidade. Essa Casa do Migrante é diferente das outras Casas do Migrante que existem no Brasil. Quando se fala em Casa do Migrante, normalmente se pensa em acolhida, em alojamento, em albergue. Essa não. Essa é um centro de triagem. Por que ela é um centro de triagem? É porque aqui a gente faz a seleção. Não é a minha palavra seleção. A gente conversa com a pessoa e a gente pergunta. O que você precisa? É para encaminhar a documentação? Então, a gente encaminha para a documentação. É para a saúde? Então, a gente encaminha para a Secretaria de Saúde. É para um alojamento? A gente encaminha para o alojamento. É problema, por exemplo, de conselho tutelar? Ou é violência doméstica? A gente encaminha para a instituição que é encarregada de resolver essa demanda. Então, nós aqui fazemos os devidos encaminhamentos e orientações. Agora, vem a pessoa só ou às vezes vem a família toda? Ah, normalmente vem a família toda. Toda a família. Existe uma diferença daqueles que vêm de alguns países e que não podem trazer toda a família. Por exemplo, venezuelanos, eles não chegam toda a família. Vem o pai e a mãe, ou vem só o pai, depois vem a mãe, depois vêm os filhos. Então, essas são as situações mais difíceis para a gente atender. Porque eles chegam aqui e querem trazer a família. E a dificuldade é de conseguir que eles saiam do país de origem deles para chegar até o Brasil. Dificuldades de governo, dificuldades burocráticas e uma série de coisas. Então, para mim, é um sofrimento porque vê a mãe chorando que quer trazer o filho que ficou lá. Eles estão aqui e não conseguem trazer. Tem dinheiro para pagar a passagem, mas o governo não libera que eles saiam de lá. São situações, assim, bastante delicadas. Bom, porque se eles estão saindo de lá, porque a situação não é confortável. Principalmente em relação ao trabalho. E eles vêm, eles vão para outros países em busca de um conforto para a família, no caso, né? Sim. Os que vêm de países que não têm, assim, situações de... Como a Venezuela, né? Dificuldade. Porque eles não compactuam com o governo, né? Então, geralmente, eles têm que sair. Cuba também tem uma dificuldade porque o Brasil não tem relações diplomáticas. Então, a documentação que é difícil. Para fazer para eles. Mas os outros países da América Latina não têm problema nenhum. Porque eles regularizam normalmente a documentação, não tem problema. E depois fazem aqui no Brasil e seguem os passos necessários. Agora, você até comentou comigo que hoje de manhã você chegou aqui, já às sete e meia da manhã já tinha muita gente esperando, né? E aqui é bem vizinho do Paraguai. Paraguai ajuda bastante esse nosso país vizinho? O Paraguai, para os seus cidadãos, é o único consulado aqui em Foz do Iguaçu que presta um serviço de isenção de taxas. A Argentina fez isso até os dois anos atrás. Agora, com a situação da Argentina econômica, ela não isenta nenhuma taxa. Então, os argentinos que estão assim, em situação mais de pobreza, de vulnerabilidade, que aumentam muito, eles não conseguem fazer a documentação. Porque eles precisam pagar. E é caro. E não tem a verba. Não tem a verba. Mas o consulado não nega nenhum comunicado nosso para os seus cidadãos. Sim. Hoje, para fazer toda a transação dos documentos, se for, eu chego aqui e eu quero fazer. Qual que é o meu gasto, irmã Terezinha? Se eles fizerem sem um gestor, porque tem também o problema dos gestores, que cobram, mais ou menos vai dar uns 900 reais. Nossa, é bem carinho mesmo. Por quê? Porque tem a taxa dos consulados, que alcança quase 500. Tem o GRU, que são as duas taxas da Polícia Federal, que alcança 375. Aí tem o antecedente do fórum, que é quase 40. Aí tem foto, essas coisas. Chega quase 900 reais. E daí o nosso país vizinho pode isentar tudo isso para as pessoas? As taxas da Polícia Federal, eles fazem análise lá mesmo. Eles têm uma folha, onde eles colocam tudo. Por que eu não posso pagar a taxa? Porque eu pago aluguel, porque eu não estou trabalhando. Eles justificam e normalmente a Polícia Federal isenta. Essa carta é a própria Polícia Federal que faz. Bom, aqui muitas pessoas e de vários países vêm até vocês, né irmã? Mas qual é o país que mais tem pessoas que passam por aqui? O país ainda continua sendo Paraguai. Mas por quê? Para trabalho. Tem que fazer toda a documentação. Vamos imaginar, nós estamos aqui em Foz e tem um paraguaio aqui, né? Aqui o nosso amigo do país vizinho, que quer fazer um trabalho lá em Cascavel, Maringá. Ele tem que passar por aqui? Necessariamente não. Se ele tem dinheiro para pagar as taxas do consulado, ele vai direto. Mas se eles não têm, eles têm que passar por aqui. Mas tem que fazer a documentação. Tem que fazer a documentação, sim. Porque é uma obrigatoriedade, porque senão eles não têm nenhum direito. Pode acontecer alguma coisa. É uma segurança para eles. É uma segurança e segurança para quem vai contratar também. Porque se a fiscalização chega e eles não estão documentados, não têm a carteira de trabalho, eles podem ter multas também. Sim. Agora, eu percebo assim que o pessoal do Paraguai, eles trabalham muito com mão de obra mesmo, né? Pedreiros ou coisa parecida. Eles são mais coisas que a gente percebe mais. Sim, porque a maioria dos paraguaios, especialmente homens, eles são do interior. No interior. E eles são acostumados a uns trabalhos mais pesados, digamos assim. E eles não têm um estudo. Se eles foram para a escola, eles foram um ano, dois anos. Porque quem mora muito no interior não tem escola. Não tem transporte. E aí eles acabam trabalhando. E ficando lá e trabalhando. Então, na construção civil, eles vão se adaptando, vão trabalhando. E não é exigido muito para eles um estudo, assim, que eles apresentem um título. E eles se adaptam a esse serviço. Mas todos os moradores fronteiriços, por exemplo, entram na mesma categoria dos residentes, irmã? Não. Existe um acordo de um carnê fronteiriço. Os que moram, por exemplo, no Paraguai, são três cidades. Que é Hernandália, Ciudad de Leste e Franco. São cidades que fazem fronteira com o Brasil. Eles podem vir trabalhar no Brasil e voltar para o Paraguai todo dia. Esse é um carnê fronteiriço. Que ele dá direito a trabalhar normalmente aqui no Brasil. Tem um carnê, então? Tem, tem um documento. Tem um documento. Pode fazer carteira de trabalho. Ele tem todos os direitos garantidos das leis trabalhistas, como uma outra pessoa. Sem nenhum problema. A diferença dos residentes é que quem mora no Brasil, ele entra na categoria, então, de residente. Esse residente, se ele depois de dois anos, que é um carnê temporário, deu o residente. Se, depois de dois anos, ele estiver trabalhando com carteira assinada, ele pode transformar a residência dele em permanente. O fronteiriço não transforma em permanente. De cinco em cinco anos, ele tem que renovar o carnê fronteiriço. E se ele um dia vier morar no Brasil, ele muda a categoria de fronteiriço para residente. Agora, o trabalhador também, ele pode ter a carteira de trabalho dele do Brasil, da Argentina e do Paraguai. Sem problema nenhum? Não. A documentação que é feita aqui no Brasil é para trabalhar no Brasil. Agora, um brasileiro, por exemplo, que vai para o Paraguai e ele quiser fazer a carteira fronteiriça, não existe a mesma paridade de documentação como nós, brasileiros. Agora, o brasileiro que foi trabalhar em Portuguaçu, sim. Ele pode ir todo dia e voltar. Ele também tem o carnê fronteiriço. Mas, com o Paraguai, eles têm uma legislação mais antiga e eles não mudaram ainda. Então, eles têm que fazer residência. Eles não têm essa de fazer o fronteiriço, né? Mas os direitos trabalhistas são iguais. Então, quem passa na casa do imigrante, normalmente são pessoas encaminhadas ou que já têm o conhecimento, porque já vieram aqui, ou encaminhadas pelas instituições. E são pessoas, né? Como os senhores puderam perceber quando chegaram, a maioria são pessoas, assim, vulneráveis, descassos recursos econômicos. Humildes, descassos recursos econômicos. E eles vão pedir ajuda para que se possa fazer uma carta e encaminhar para pedir a isenção de taxas. E isso também se dá com a Venezuela. A Venezuela é o único país da América Latina que não precisa legalizar documentos por causa da situação política do país. Por enquanto, vai sair uma portaria interministerial que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas, até esse momento, eles não precisam. Eles trazem o sete de nascimento, a cedro, a comprometer a residência e regularizam a situação deles aqui. Na verdade, a irmã Terezinha, ela está aqui, a Rosane também, né? Que ela está aqui auxiliando, né? A irmã. Qual que é a função da Rosane aqui? A Rosane, ela é da Caritas Regional. Então, ela vem, às vezes, três dias da semana, à tarde. Eles te emprestam ela, então? É, ela vem assim, e ela diz que gosta de vir na casa do migrante porque ela é muito atenciosa com as pessoas, né? Ela é assistente social também, né? E, para mim, assim, é uma ajuda muito grande. E eu vou dizer também o seguinte, que nós temos uma grande colaboração, uma grande colaboração também das universidades. Esse pessoal jovem que está aqui fora, são da UNILA. Olha a Rosane aqui, gente. Isso. A Rosane está aqui, olha, ela está da Caritas, né? Ela é uma graça. É. Intenciosa com a gente. Sim. E aqueles jovens que estão ali fora atendendo, eles são da UNILA e da UNI-Oeste. E eles têm estagiários com bolsa e têm estagiários que têm que cumprir horas, né? Que lindo isso. Sim. Então, nós temos, nós já tivemos da Venezuela, Colômbia, deixa eu ver, Guiné-Bissau, Bolívia e Brasil. Nossa, faz pra mim. Sim, e são muito atenciosos. A gente sempre agradece as universidades que enviam esses alunos, eles aprendem conosco e a gente ensina o que sabemos para eles. Isso é muito bom, viu? Um abraço, então, para a Universidade UNILA, que a gente ouve falar muito por aqui. A UNI-Oeste também. A UNI-Oeste também. A UNI-Oeste tem uma clínica de direito e um ano inteirinho vem um estagiário bolsista e fica todo ano aqui trabalhando conosco. Olha que bacana. Um abraço para vocês, que Jesus abençoe e que continue o trabalho de vocês, né? Juntamente, é claro, aqui com a casa do migrante e com a irmã Terezinha, que precisa tanto também de vocês, né? É uma mão muito especial que vocês estão dando para ela, né? Porque é uma casa acolhedora, né? Uma casa acolhedora. Eu fico impressionada com a irmã Terezinha porque ela lida com muitas emoções. E, como dizem, basta ser mulher para a gente sentir tudo isso, né? Nós somos... Aqui você age com a razão e também com a emoção. Aqui envolve o coração, envolve tudo. Tudo. E, às vezes, a gente diz assim, ó... Nós temos que passar daquilo que é o profissional e o legal. Assim, não fugir daquilo que realmente é necessário, né? Se o documento é esse, é esse. Mas tem momentos que você tem que extrapolar essa situação. Porque você vai ter que sentar com a pessoa, ouvi-la e fazer o encaminhamento. Ela está toda quebrada por uma situação. Às vezes, não é nem tão importante o documento no momento. No momento, é alguém que escuta e que lhe dê uma palavra de esperança, né? Irmã, te fazer uma pergunta, assim, bem particular. Nunca aconteceu de entrar alguém aqui e faltar com respeito com vocês? A gente procura, quando a pessoa chega, assim, alterada, a gente procura, assim, conversar. E se a gente percebe que a pessoa quer, assim, estar muito agressiva, a gente dá uma voltinha, manda ela sentar. Mas, assim, de faltar com respeito e de nos agredir, não. Nunca. Tem algumas situações, assim, de falar um pouquinho alto e um pouco de desrespeito, mas a gente dá os limites também. Sim. Você coloca a ordem na casa, irmã? Tem que colocar, porque a pessoa tem que entender que ela vai ser atendida, né? Mas, nem tudo que ela pede, nós podemos fazer. Às vezes, eles dizem... Fazer aquilo que está na aula. É. Agora, nós estamos com uma dificuldade muito grande de agendamento na Polícia Federal. A gente não tinha isso até o mês de maio. Agora, os agendamentos são só de segunda-feira, às 10 da manhã. Às 10 da manhã, são 185 horários só. Nós devemos ter uns 300 formulários para agendar. E a gente não consegue. Então, o pessoal acha que somos nós. A gente diz que não somos nós. Isso depende da Polícia Federal. Mas as pessoas, como a gente está orientando, pensam que nós não queremos fazer para eles, né? Então, eles acabam ficando agressivos. Mas aí, a gente vai falando, vai explicando, vai explicando. Bom, já que você acha que é assim, você pega o seu formulário, você vai na Polícia Federal para ver se eles fazem alguma coisa. Aí, eles voltam para nós e dizem não. Disseram que é para a casa do migrante fazer. Tá bom. Lá vem você para a irmã Terezinha. Esse aqui é um documento que é preenchido aqui. Sim. Aqui tem vários. Então, isso aqui é de uma pessoa. Sim. Então, é assim. Esses aqui, deixa eu ver aqui essa pessoa. Essas pessoas aqui são de São Miguel ou Ramilândia. É de longe. Então, como o consulado não entrega o documento no mesmo dia, a gente pede para o menino, o mototáxi, buscar. Aí, eles deixam. Isso aqui, ó. O consulado faz essa parte aqui, ó. Vamos pegar aqui. Da legalização, que é o apostilamento. Tudo muito bem feito. Então, essa parte aqui faz um certificado de nacionalidade. Com fotos. Com fotos, certinho. Que vai substituir a certidão de nascimento deles do país de origem. Não precisa traduzir. E eles levam isso para a Polícia Federal. Os adultos também têm o antecedente, né? O antecedente. O antecedente é da Polícia Nacional do Paraguai, que também é apostilado. E a gente manda uma cartinha ao consulado e pede ao consulado para isentar. Então, aqui está escrito exonerado. Então, aqui atrás está escrito exonerado. Eles não pagam nada. Nós produzimos o formulário. A gente chama a pessoa e diz, ó. Seu formulário está pronto. Você pode vir. E nós explicamos como eles podem fazer o agendamento. Mas como a maioria dessas pessoas não tem computador. Digamos assim, são analfabetos da informática, né? Nós seguramos aqui, na medida do possível, a gente agenda para eles. Porque tem pessoas que elas não dominam. Então, nós fazemos para eles. Então, esses documentos estão prontinhos só para o agendamento na Polícia Federal. Tenta organizar um pouco a casa. Eu acho que nesse tempo você já conseguiu organizar a casa de muita gente. É, eu sim. Minha. De milhares. É, o ano passado, porque a gente tem um atendimento assim. O Ministério do Trabalho quer números. Então, a gente, a planilha do mês, normalmente, a nossa planilha, ela é assim. Ela passa de 500 atendimentos por mês. Mas desses, 40, 46% são feitos através do e-mail ou áudios, WhatsApp. A pessoa manda, a gente orienta tudo. E os outros são presencial. Porque se você consegue dar uma resposta, eles não precisam vir aqui. A gente orienta. Aí, esse é esse documento e não precisa vir até a casa do migrante. Que daí, às vezes, é longe também, né? Mas a gente atendeu no ano de 2022. Nós passamos dos 12 mil atendimentos entre presenciais e pelas redes sociais. O ano? Sim. Então, nos teus 15 anos, você já calculou quantos atendimentos? É, mas foi aumentando nos últimos anos. Perdeu a cor. Foi aumentando. A gente tem as planilhas todas. A gente tem as planilhas que a gente tem que prestar. Essas planilhas tem que enviar ao Ministério, né? Está tudo certinho. O que falta para nós, que a gente sempre diz, é um atendimento um pouco mais humanizado. Significa sentar com a pessoa, escutá-la, ver o que ela precisa. Todos nós temos a nossa história. Isso. Porque, geralmente, é aqui, não. É a catinha para o consulado. É o que eu preciso para renovar. O que eu preciso buscar. E vai. Vai orientando. Mas não é aquele atendimento de olhar no olho da pessoa, conversar. Aí precisaria mais gente. Quem sabe, né? Tem voluntários aí que se prestam a esse trabalho para vir na Casa do Migrante, né? Umas duas pessoas, né? Já temos. E pode vir mais. Nós aceitamos. Aí, viu, gente? Então, aqui fica esse pedido. Você, que gosta de fazer esse trabalho e quer fazer esse trabalho voluntário, então, aqui na Casa do Migrante, vem aqui para ouvir as pessoas. Porque, às vezes, as pessoas chegam aqui e elas, como diz a irmã Terezinha, tão quebrada, que, às vezes, elas precisam de um bom ouvinte, né? Para ter uma palavra de amor, de carinho, de atenção e ter um ombro, né? Um ombro amigo aqui na Casa do Migrante. E fala assim, não, eu sou uma pessoa acolhida. Não estou aqui perdido. Teve uma situação que a gente não conseguiu fazer nada de documentação. Ela é cubana, com duas crianças. E o companheiro dela, o pai das crianças, está no Chile. Ainda não veio para cá. E nós não temos como fazer a documentação dela, porque não tem o mínimo de documentos. Então, a gente vai encaminhar para solicitar o refúgio. Que também pode, né? Ela vai ter um protocolo de refúgio. Mas, ao menos, é um documento que lhe garanta assistência médica, essas coisas. Mas, a gente ficou conversando bastante com ela. Ela saiu, ela disse, Este não é o mais importante. O mais importante é o que me escutaste. Viu? Isso que é o importante. E, às vezes, não é nem você fazer o documento. Às vezes, é você escutar a pessoa e dizer, não, devagar, a gente vai conseguindo. Porque, sabe, um dia, né? Você vai conseguir a residência. Mas, por enquanto, não dá. Porque é diferente. Eles vão na Polícia Federal, a Polícia Federal dá um papelzinho. Vai lá na Casa do Migrante e é isso que tem que fazer. Eu já sei de onde eles vêm. Dependendo do papelzinho que eles trazem, eu sei de onde eles vêm. Ou é a Polícia, ou a Secretaria de Saúde, ou a Secretaria de Saúde. A gente diz, ah, vocês já vêm de tal lugar? Sim. Porque eles já mandam aqui para nós. Quando eles têm dificuldade... Dificuldade, não. Quando eles acham que a pessoa não se explica direito, ou eles não têm paciência de ficar ouvindo a pessoa, eles simplesmente mandam para nós. A gente tenta. Porque, na verdade, a irmã falou tudo. A maioria não tem tempo, mas é paciência de ouvir uma outra pessoa. Sim. Às vezes, nos postos, nas UBSs, não é nem por falta de conhecimento, sei lá. Às vezes, tem umas situações assim que eles chegam lá. Não, você não pode fazer o cartão SUS. Por quê? Porque você é estrangeiro. Mas como? Se ele já tem um documento, já é residente, já tem tudo. Aí eles vêm para nós. Aí a gente tem que ligar e dizer, mas quem que atendeu essa pessoa que mandaram aqui para nós para a gente fazer a documentação, se ela já tem o documento dela? Quer dizer, às vezes a pessoa nem se deu o trabalho de olhar o documento e dizer, não, ela já tem. E mais, se ela tem um documento de identificação, ela já pode ter um cartão provisório do SUS. Depois vai fazer os outros documentos, né? Mas existe uma... Não sei se é falta de vontade ou alguma coisa que eu ainda não descobri. Eu acho que eu vou descobrir com o tempo. Descobre. Dá uma detetive. É. Porque não é possível. A Secretaria da Educação não coloca nenhuma resistência. A criança chega só com a certidão, às vezes um pedaço de certidão. Vai para a escola. Depois mandam aqui para a gente ajudar a arrumar a documentação. Mas não fica fora da escola. Mas não é assim com outras secretarias. Irmã Terezinha, eu vou te deixar bem à vontade para você, para a gente finalizar nosso bate-papo. De antemão, eu fico muito agradecida por você ter recebido nós por aqui. É a primeira vez que eu faço a matéria a respeito do assunto, sem muitas anotações. Mas eu queria saber como que funciona a casa do migrante em Foz do Iguaçu. Isso vale para o mundo todo, né? E obrigado pelo teu carinho e pela tua atenção. Você é uma gracinha e uma simpatia de pessoa. Uma mulher muito abençoada, viu? Ela e a Rosane trabalhando aqui junto nessa sala. Então, elas têm muitas histórias, com certeza, né? E o Padre Sérgio, aí eu quero mandar o meu abraço para o senhor, né? Tudo de bom. E obrigada também aí por ceder, né? Emprestar, Rosane, aqui. E continue, viu, Padre? Porque faz muito bem. Eu vou te deixar à vontade para você deixar o seu recado. Eu também quero agradecer, porque eu sou do parecer assim, nós temos uma instituição no Brasil que se chama Rede de Mir. É a Rede de Migrantes e Refugiados, são 86 instituições que participam. E a gente sempre diz, a gente tornar conhecido o nosso serviço, já é ajudar o migrante e refugiado, para que ele não seja explorado, né? Então, a Casa do Migrante, ela é um serviço gratuito, a gente não cobra nada, nós estamos aqui para ajudar os migrantes e refugiados, e toda pessoa que vem aqui, a gente procura dar uma resposta, dentro das nossas possibilidades. Então, a gente agradece também ao Padre Sérgio também, porque através dele também nós conseguimos algumas coisas que nós temos aqui na Casa do Migrante, de ampliar, de ter um espaço assim para a acolhida também. E agradecer também a vocês que estiveram aqui, e que vão fazer essa divulgação. Certamente, quem vai ouvir a entrevista, vai se dar conta que a Casa do Migrante pode ajudar, para que as pessoas não sejam exploradas, elas não precisam pagar taxas que não são necessárias também. Agora, para finalizar, agora eu quero fazer uma pergunta. Como que é mantida esta casa? E você também. Então, desde o início, eu fui contratada como terceirizada do Ministério do Trabalho. E depois veio um colega, que é o Christian, que está aqui também. Nós somos dois terceirizados do Ministério do Trabalho. A Secretaria da Ciência Social, ela é responsável pelo prédio. Assim, esse aqui é da prefeitura, e ela mantém o alarme, essas coisas. A internet também, tudo é da... Toda manutenção. É do município. Quando precisa de alguma coisa a mais, por exemplo, ar-condicionado, essas coisas, através do Pai Sérgio e do Carlos, juntamente com o doutor Fabrício, do Ministério Público do Trabalho, através do STAC, né, que são o termo de ajuste de conduta, a gente conseguiu um dinheiro para a gente colocar o condicionado, para colocar móveis, para a gente colocar as grades, porque quando não tinha grade, a gente chegava aqui na segunda-feira de manhã, não tinha portas aqui. O pessoal vinha tirar as portas e levava-me embora no final de semana. Aí, através do Ministério do Trabalho e da Caritas, conseguimos dar uma segurança maior também para nós, e também para casa. Sim, então ela é mantida através de entidades da igreja e com essa parceria da Secretaria da Ciência Social e do Ministério do Trabalho. É, as janelas estão seguras. Que Jesus te abençoe grandemente. Obrigada. Amei te conhecer. Você é uma simpatia de pessoa. E parabéns pelo seu trabalho que você faz. É um trabalho social lindo, maravilhoso e muito bem-vindo, porque muitos precisam dele. Obrigada. E a gente está aqui para colaborar também. E também porque é o nosso carisma, a congregação religiosa, é trabalhar com migrantes e refugiados. Se não for aqui, vai ser em qualquer outro lugar, mas é com migrantes e refugiados. É isso aí. Gente, que Jesus abençoe vocês aí do outro lado. Obrigada por fazer a nossa companhia, acompanhar esse bate-papo com a irmã Terezinha, aqui da Casa do Migrante, em Foz do Iguaçu. Um trabalho bem interessante. Eu estava com vontade de fazer. Eu estava bem curiosa. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. A nós todos. Até, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.